Bom dia, estamos aqui para iniciarmos mais uma aula para vocês, alunos do oitavo ano. Nós vamos dar continuidade e hoje nós vamos iniciar o módulo 2 do livro de vocês, certo? O módulo 1 nós encerramos na nossa aula passada e agora nós vamos para o módulo 2. O assunto que vai ser abordado hoje, o assunto que nós iremos abordar hoje é o estudo dos polinômios. Estudo dos polinômios. A página que vocês vão encontrar é a página de número 109 do módulo 2 de matemática do livro de vocês, certo? Então veja bem, vamos conhecer primeiro a estrutura de um polinômio, o que é um polinômio, quais os polinômios conhecidos. Aí depois nós vamos para a adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação de polinômio, certo? Vamos lá. Primeiro, nós temos que entender que os polinômios, eles são classificados da seguinte forma. Os polinômios, eles podem ser classificados da seguinte forma. Eles podem ser um binômio, pode ser um binômio, pode ser um trinômio, ou pode ser um monômio. Então, o polinômio, ele vai se classificar nessas três ordens. Monômio, binômio e trinômio. Agora eu vou explicar para vocês quando é um monômio, quando é um binômio e quando é um trinômio. Só que antes, nós vamos recapitular um assunto anterior. Nós vamos conhecer um termo algébrico. Um termo algébrico. Nas séries anteriores, vocês estudaram muito a questão falando sobre expressões. Resolver expressões, expressões numéricas. A expressão numérica, como o próprio nome diz, é aquela que trabalha somente com números. É aquela expressão que envolve somente os números. Aqui, o termo algébrico, a expressão algébrica é aquela que trabalha, além de envolver os números, ela também vai trabalhar com as letras, com as variáveis. Então, a gente vai observar que há uma diferença. Ano passado, por exemplo, você já trabalhou a equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, ela já vem com as variáveis, com as letras. Então, você já tem mais ou menos um conhecimento do que é um termo algébrico. Um termo algébrico, olha o seguinte, o exemplo. Nós temos o exemplo aqui. Eu tenho 2x elevado ao quadrado, mais 5x, mais 3. Observe o seguinte. Aqui eu tenho termos algébricos. Por quê? Porque eu tenho a presença do número, do numeral, e de uma variável. A presença de um numeral e uma variável. Observe que entre eles nós temos a presença dos sinais de adição. Esse termo, eu vou nortear esse aqui como o meu primeiro termo. Este aqui vai ser o meu segundo termo. E este aqui vai ser o meu terceiro termo. Então, você vai observar que aqui eu tenho três termos algébricos. Três termos algébricos. Observe, o primeiro termo é 2x elevado ao quadrado. O segundo termo, 5x. E o terceiro termo, que nós chamamos de termo independente. Por que independente? Porque você observa, não há a presença da variável. Mas é um termo. Então, eu tenho três termos. O que separa um termo do outro, o que vem separar um termo do outro, é justamente os sinais. Olha, aqui eu tenho o sinal de adição, mas poderia ser também subtração. Poderia ser divisão, poderia ser multiplicação. Então, o que vai separar um termo de um outro, é justamente isso. Olha, eu vou dar o seguinte exemplo. Eu tenho aqui uma forma geométrica, um quadrado. Um quadrado pertence à família dos quadriláteros. Eu vou dizer que a medida desse lado desse quadrado é A. Como é um quadrado, significa que todas as medidas são iguais. Tem a mesma medida. Então, aqui também será A, aqui também será A, e aqui também será A. Para calcular o perímetro desse quadrado, eu vou fazer o quê? O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. O perímetro é a soma de todos os lados do quadrado. Eu vou somar todos os quatro lados desse quadrado. Ou seja, vai ser A mais A mais A mais A. Observe que cada vez que eu repetir a letra A, a variável A, trata-se de um termo. Primeiro termo, A. Outro termo, A. Outro termo, outro termo. Posso adicionar? Posso. As operações, eu posso fazer operações com números e letras ao mesmo tempo. Certo que o que nós vamos entender é que a variável, ela tem o seu valor numérico. E nós vamos fazer justamente isso, determinar e encontrar o valor numérico de uma variável. Quando nós estivermos mais na frente, nós vamos aprender essa situação. Primeiro, nós vamos só fazer uma introdução do estudo dos polinômios. Então, observe. A mais A, 2A. A soma, a variável sozinha, ela vale 1. Está subentendido 1. Então, A mais A é igual a 2A. 2A mais A é igual a 3A. 3A mais A é igual a 4A. Então, o perímetro dessa figura é representado pelo termo 4A. Ou seja, o perímetro desse quadrado é igual a 4A. E 4A, ele é o quê? É um termo algébrico. Ele é um termo algébrico. Certo? Agora, voltando aqui para o que nós começamos aqui, a questão do polinômio. O polinômio, ele pode ser classificado em monômio, trinômio e binômio. Quando é que ele é um monômio? Quando é que ele é um monômio? O próprio nome já está dizendo. Monômio vem de 1. Mono, 1. 1 o quê? 1 termo. Quando eu tenho uma expressão, olha, 3M, eu tenho apenas 1 termo. Então, ele é chamado de monômio quando ele tem apenas 1 termo. Se tiver 1 termo, ele é um polinômio monômio. Quando ele tem mais de 1 termo, 2 termos, por exemplo, ele recebe o nome de binômio. Observe, 3M mais 4N. 3M mais 4N. Você vai observar que 1 termo, 2 termos. Então, nesse caso, ele já não é mais um monômio. Ele é um polinômio, continua sendo um polinômio de 2 termos, um polinômio de 2 termos que recebe o nome de binômio. Certo? Um polinômio de 2 termos que recebe o nome de binômio. Um polinômio de 1 termo que recebe o nome de monômio. E nós temos o trinômio. O trinômio é quando ele vem aqui, olha, 3M mais 4N mais 5. Observem que eu tenho 1 termo, 2 termos, 3 termos. Então, ele é tri, tri, 3. Então, eu tenho aqui o quê? Um polinômio de 3 termos, de 3 termos, que recebe o nome de trinômio. Mas, vale ressaltar o seguinte, todos eles são polinômio. Aí você pergunta, e se ele tiver mais de 3 termos, professor? Qual vai ser o nome dele? Olha, quando o polinômio vem com mais de 3 termos, observe aqui, ele não tem ou não terá um nome específico. Como é que eu vou chamar ele? Vou chamar ele de polinômio de 4 termos. Esse aqui vai ser o quê? É um polinômio de 4 termos. Eu poderia também dizer que é um polinômio de 1 termo. Poderia dizer também que é um polinômio de 3 termos. Poderia chamar também de polinômio de 2 termos. E aqui eu tenho um polinômio de 4 termos. Se tiver 5 termos, é um polinômio de 5 termos. Se tiver 6 termos, é um polinômio de 6 termos. E assim sucessivamente. Então, só terão nomes identificados quando vier com um termo, mono, 1, monômio. 2, bi, 2, binômio. 3, tri, trinômio. 3. Então, essa é a primeira parte, a questão sobre a introdução do estudo dos polinômios. Outro. O polinômio, cada termo algébrico, cada termo algébrico, ou cada monômio, que a gente vai utilizar muito essa questão aqui agora, é um monômio. Adição de dois monômios, adições de três monômios, e assim sucessivamente. Então, você vai observar o seguinte, cada termo de uma expressão algébrica, ou cada termo de um polinômio, é dividido em duas partes. Observe aqui a situação. Eu tenho o termo 3M. 3M. Esse 3M, ele é dividido em duas partes. Eu tenho a primeira parte, é o que corresponde ao valor numérico, e tem o que vem após o valor numérico, que são as variáveis. Certo? Então, nesse caso, como é chamado o valor numérico? Aqui dentro do termo algébrico. O valor numérico é chamado de co-e-fi-ci-ente. O valor numérico, ele recebe o nome de coeficiente. Co-eficiente. Tudo que vem, tudo que vem após o valor numérico, é chamado de... Tudo que vem após, é chamado de parte... ...literal. Essa, então, é as duas partes de um termo algébrico, de um polinômio. Então, veja bem, aqui eu tenho um monômio, é um monômio. Observe que, na primeira, o valor numérico é o coeficiente, e o que vem após o coeficiente é chamado de parte literal. Co-eficiente e parte literal. Observe os seguintes exemplos. Vou botar bem aqui. Co-eficiente e parte literal. Olha a situação. X ao quadrado, 3X ao quadrado. 3X ao quadrado. O 3, ele é o coeficiente. Então, o coeficiente é 3. Quem é a parte literal? É tudo que vem após o 3. Então, vai ser o quê? O X elevado ao quadrado, vai ser a parte literal. Outra, observe, ó. Menos 5MN. Menos 5MN. Quem é o coeficiente? O coeficiente é menos 5. Quando for negativo, nós temos que lembrar que toda vez que se trabalha com o número negativo, é necessário eu colocar ele lá na frente. Eu não posso simplesmente desaparecer com o sinal negativo. Ele vai estar lá. Então, nesse caso aqui, menos 5 vai ser o valor do coeficiente. Quem é a parte literal? É o que vem depois. Ou seja, MN é a parte literal. Observe essa questão bem aqui, ó. X ao quadrado Y. Certo? X ao quadrado Y. Quem é o coeficiente? Aí você pode até dizer, não tem o coeficiente. Tem sim. Porque bem aqui eu expliquei para você o seguinte. A letra em si, sozinha, ela está subtendido 1 na frente. Então, a mesma coisa vai valer para cá. Aqui está subtendido 1 na frente. Então, quem é o coeficiente? Vai ser 1. Quem é a parte literal? É tudo o que vem após. Ou seja, a parte literal vai ser X ao quadrado Y. Certo? Olha essa situação. 1 quinto de X. 1 quinto X. Quem é o coeficiente? É sempre o início, o que vem primeiro. O valor numérico é sempre ele. Então, o coeficiente vai ser 1 quinto. A parte literal é a variável. Tudo que vier depois do número inicial, do numeral inicial, é parte literal. Ou seja, o X. Então, recapitulando. Então, nós entendemos a primeira parte aqui foi o seguinte. Que o polinômio, ele pode ser classificado em monômio, em binômio e em trinômio. Ele é um monômio quando ele é formado por um único termo. Ele é um binômio quando ele é formado por dois termos. E ele é um trinômio quando ele é formado por três termos. Os polinômios com mais de três termos, eles não têm nomes próprios. Mas eles podem ser classificados como polinômio de quatro termos, polinômio de cinco termos, polinômio de seis termos e assim sucessivamente. Também entendemos que os polinômios, ele, cada monômio é dividido em duas partes. Ou seja, a primeira parte é chamada de coeficiente. E a segunda parte é chamada de parte literal. Primeira parte, coeficiente. Segunda parte, parte literal. Agora, eu vou explicar outra situação aqui para vocês. Observe essa seguinte situação. Eu posso fazer operações com polinômio. Por exemplo, vamos começar aqui com adição. Adição de monômios. Você vai entender, vocês vão entender o seguinte. No primeiro momento, nós vamos trabalhar somente com o monômio. Nós vamos trabalhar adição de monômio, subtração de monômio, multiplicação de monômio, divisão de monômio. Certo? E potenciação de monômio. Aí vai indo. Depois nós vamos para os binômios, depois nós vamos para os trinômios. Cada um vai ter essa mesma sequência. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Ok? Então vamos aqui. Eu só posso adicionar um monômio a um outro monômio se eles tiverem aqui, ó. A mesma parte literal. Eu só posso adicionar um monômio a um outro monômio se eles tiverem a mesma parte literal. Ou seja, se não tiver a parte literal, eu não tenho como fazer a operação. Observe aqui. Eu tenho aqui como exemplo. 2x mais 4x. 2x mais 4x. Observem que coeficiente 2, parte literal, x. Coeficiente 4, parte literal, x. Se os dois termos algébricos, se os dois termos, ou seja, os dois monômios, têm a mesma parte literal, se eles possuem a mesma parte literal, significa que eu posso fazer essa operação. Ou seja, eu posso somar 2x mais 4x é igual a 6x. Eu posso fazer a operação se eles tiverem a mesma parte literal. Observe, ó. Outro exemplo. x mais x mais 3x mais 5x. Eu tenho 1, 2, 3, 4 termos. Todos os 4 termos é monômio, certo? Eu tenho 4 termos. Agora entenda o seguinte. Todos eles, ó, possuem a mesma parte literal. Todos os 3 termos possuem a mesma parte literal. Implica dizer que se eles possuem a mesma parte literal, eu posso somar os 4 termos. Eu posso somar esse termo mais esse termo mais esse termo com esse outro termo. Então, eu vou ter aqui, ó, x mais x, 2x. 2x mais 3x, 5x. 5x mais 5x, 5x mais 5x, eu terei 10x. Certo? Então, você vai observar que eu somei todos os 4 termos. Por quê? Por que eu posso fazer essa soma? Eu só posso fazer essa soma porque eles possuem a mesma parte literal. Certo? Então, eu só posso adicionar um monômio a um outro monômio se eles possuírem o quê? A mesma parte literal. E eu já expliquei anteriormente como encontrar a parte literal de um monômio. Primeiro, o valor que vem na frente é o coeficiente. O que vem depois? Parte literal. Observem aqui, ó. Nesse termo, quem é o coeficiente? É o 1 que está subtendido aqui na frente. Quem é a parte literal? É o x. Aqui é 1, parte literal, x. Coeficiente, 3, parte literal, x. Coeficiente, 5, parte literal, x. Coeficiente é o 10, parte literal, x. Então, lembre-se disso. Eu só posso adicionar um termo a um outro termo ou um monômio a um outro monômio se eles tiverem a mesma parte literal. Olha essa situação aqui. Observem esse exemplo bem aqui. Eu tenho aqui um exemplo de um trinômio. Por que trinômio? Porque tem três termos. Vocês vão observar que dois desses termos, o 5x e o x, têm a mesma parte literal. Mas o 3m não possui a mesma parte literal dos outros termos. O que significa dizer que eu vou ter que organizar esses termos, ou seja, juntar o esqueção semelhante para fazer o quê? A operação, que no caso aqui é a soma. Então, eu vou pegar o 5x, juntar com o x. Olha o sinal operacional que está na frente. É o mais, ele vem para cá. Mais x. E por último, o mais 3m. Olha, juntei os dois termos que têm o quê? A mesma parte literal. Juntei os dois termos que têm a mesma parte literal. Então, agora eu posso fazer a operação aqui? Posso, já que eles têm a mesma variável, posso. Então, eu tenho aqui, 5x mais 1x é igual a 6x. O que eu vou fazer com o 3m? Eu não posso adicionar ao 6x. Por que eu não posso adicionar? Porque ele não possui a mesma parte literal. A parte literal aqui é x e a parte literal aqui é m. Então, o que eu vou fazer com ele? Ele só vai repetir aqui embaixo. 3m. Então, qual vai ser o resultado final, então, aqui dessa operação? O resultado final vai ser 6x mais 3m. É justamente isso. Então, cuidado na hora de vocês interpretarem os termos. Porque muitas vezes podem confundir. Observem essa questão bem aqui. xy, x²y, mais xy, mais 3xy. Olhando assim de imediato, a impressão que eu tenho é que todos os termos são iguais. Mas, mas não são iguais. Observem. Aqui eu tenho xy e aqui eu tenho xy. Esses dois são iguais. Possuem a mesma parte literal. Mas este aqui não é semelhante a esses outros dois. Porque existe um expoente 2 aqui que não está presente nos outros termos. Então, quando eu for fazer a operação, eu posso fazer a operação com esses dois. Mas com esse eu não posso. Esse ele vai simplesmente repetir. E aí eu vou fazer a operação aqui. Mais xy, mais 3xy, vai ser igual a 4xy. Olha aí. Fiz a operação. Chegou aqui, não posso mais. Não posso mais fazer a operação quando chega aqui. Por quê? Porque eles não possuem, não possuem o quê? A mesma parte literal. Não possuem a mesma parte literal. Então, vocês têm que entender o seguinte. A mesma situação vai acontecer quando for a subtração. Quando for subtração, quando for adição. Só posso somar um termo ou subtrair um termo a outro termo se eles tiverem a mesma parte literal. E em alguns casos, como este aqui, primeiro eu vou organizar, juntar os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São aqueles que possuem a mesma parte literal. Então, primeiro eu vou juntar os termos semelhantes. Depois eu vou fazer a operação e chegar ao meu resultado final. Eu vou fazer um exemplo para vocês envolvendo não só mais a adição. Mas envolvendo a adição e a subtração ao mesmo tempo. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Observe essa situação. Agora eu tenho adição e subtração de monômio. Vou fazer a operação utilizando os dois processos. Tanto a adição como a subtração. Vejam. Eu tenho aqui, ó. 3x ao quadrado mais 5x menos 2x ao quadrado mais 3x menos x. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho o quê? Um polinômio de 5 termos. Um polinômio de 5 termos. Quando você for organizar os polinômios, lembre disso. Quando você for organizar os polinômios, para fazer a operação ou adição ou subtração, sempre comece da esquerda, da esquerda para a direita. Comece sempre da esquerda para a direita. Certo? Então, quem é o primeiro aqui? O primeiro termo é o 3x ao quadrado. Vou começar aqui da esquerda para a direita. 3x ao quadrado. Aí eu vou procurar no restante se tem algum termo semelhante a esse. Eu vou marcar aqui, ó. Já usei esse. Aí eu vou procurar nos outros termos. Se tem algum semelhante a esse, que tem o x elevado ao quadrado. Está bem aqui, ó. Esse aqui é semelhante a ele. Menos 2x. O que tem que ser igual, lembrem-se disso. O que tem que ser igual é a parte literal, não é o valor numérico. O valor numérico que nós chamamos de coeficiente pode ser diferente. Pode ser qualquer número. O que vale é que eles tenham a mesma parte literal. Então, eu vou pegar esse termo e vou juntar aqui, ó. Menos 2x ao quadrado. Observe. Esse não tem o quadrado. Esse não tem o quadrado. Esse não tem o quadrado. Então, não é semelhante. Certo? Então, usei esse aqui também. Aí eu vou, como eu falei para vocês. A ordem sempre é da esquerda para a direita. Vou para o outro termo. Quem é o próximo termo? Vai ser o mais 5x. Vou pegar aqui, ó. Mais 5x. Usei ele. Aí eu vou procurar. Quem é que tem a mesma parte literal do 5x? O mais 3x e o x. Todos são semelhantes, porque tem x, tem x, tem x. Você tem que observar os detalhes, ó. Mais 3x menos x. Pronto. Está organizado. Depois que eu organizar, aí eu vou para as operações. Ou vou adicionar, ou vou subtrair. Posso utilizar os dois processos ao mesmo tempo. Então, esses dois ficarão juntos. E esses três ficarão juntos. Vão se resolver de uma vez. Então, aqui eu tenho, ó, mais 3x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Sinais diferentes. A regra diz o quê? Subtrai e repete e conserva-se o sinal do maior. Sinais diferentes. Quando os sinais... Porque, na realidade, esse valor aqui é positivo. Quando os sinais forem diferentes, eu vou subtrair. Subtrair, ó. 3 menos 2. Mais 1. E repetir aqui o sinal do maior. Qual é o sinal do maior? O maior é 3. Então, vai ficar mais 1. E repete a parte literal, ó. x². Mais 1x². É necessário eu colocar o 1? Se tem variável, não precisa colocar o 1, ó. Só se quiser. Mas, sem o 1, aqui eu já sei que aqui está subtendido o 1 aqui na frente. Vou colocar o 1 para não confundir vocês. Está aqui, ó. x². Vou para os outros termos. Lembrando de utilizar o jogo de sinais, que vocês já aprenderam já desde o sexto ano, que trata-se dessa questão do jogo de sinal. Mais 5, mais 3, é igual a mais 8. 5, mais 3, 8. Mais 8, menos 1, é igual a mais 7. 7 o quê? Aí repete a mesma parte literal. Aí vocês vão analisar aqui o resultado final. Ó, parte literal diferente. Significa dizer que eu não tenho como prosseguir. O cálculo acabou aí. Quando não dá mais, quando os termos não são mais semelhantes, não tem como mais resolver. Outra situação, ó. Menos 5m², mais 10n, menos n, mais 2n, menos 10m². Observe aí. Tenho mais uma vez aqui, tenho aqui um exemplo de um polinômio de cinco termos. Um polinômio de cinco termos. Como eu falei pra vocês, na hora de organizar os termos semelhantes, organiza-se da esquerda para a direita, de lá pra cá. Então eu vou começar aqui, ó. Menos 5m². Usei. Eu sempre gosto de riscar pra saber quem eu já peguei. Então, não é semelhante, não é, não é, é. Então vou usar esse. Menos 10m². Juntei os dois semelhantes. Vou para o próximo. Na ordem da esquerda para a direita, você vai observar, ó. N, N, N. Todos têm a mesma parte literal. Vou repetir na ordem que tá lá. Mais 10n, menos n, mais 2n. Pronto. Organizei os dois juntos. Os três juntos. Os dois porque têm a mesma parte literal. Os três porque têm a mesma parte literal. Aí eu vou fazer a operação. Menos 5, menos 10. Menos 15. Por que 15m²? Porque a regra diz, sinais iguais, soma-se. E conserva-se o mesmo sinal. Somar e conservar o mesmo sinal. Aqui, mais 10, mais 10, menos 1, mais 9. Mais 9, mais 2, mais 11. 11 o quê? N. Ó, 10 menos 1, 9. 9, mais 2, 11. Então, mais 11n. Aqui vai ser o quê? O meu resultado final. Porque não tem pra onde resolver mais. Então, nesse primeiro momento, caros colegas, é isso que nós temos que entender com relação ao termo algébrico e ao polinômio. Essa é a primeira parte que nós vamos ter que entender. O que é um termo algébrico e o que é um polinômio. Nós vimos também a questão da adição e subtração dos termos algébricos. E, na nossa próxima aula, logo em seguida, nós vamos aprender a questão da multiplicação. Vocês lembram que eu passei na aula passada para vocês? Relembrei com vocês a questão da propriedade da potenciação. O porquê da propriedade da potenciação? Porque nós vamos precisar agora dos conhecimentos da propriedade da potenciação para poder calcular a multiplicação de monômio e divisão de monômio. Então, eu quero desde já agradecer vocês. E, bons estudos, as atividades serão passadas direto lá no grupo, para vocês. Ok? Então, tenham um bom dia e que Deus abençoe grandiosamente vocês. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto